E hoje vamos aprender a fazer essa sanfona aqui ó, poporopoporopom, muito legal, toda feita com material reciclado e materiais que também temos em casa, super acessível. Um material que você não tiver, você pode substituir por outro, mas enfim, dá super certo. Agora vamos para o meu erro do passado. Vamos lá para o material, vamos lá? Primeiro vamos precisar de cola, cola, tesoura sem ponta, papel, que papel tio Pablo? Ah, vamos precisar de papel preto, que é um papel ofício preto, que é papel filipinho, tá certo? Esse aqui ó, preto, eu vou usar também o vermelho e o branco, aqui, tá bom? Vamos precisar de uma cartolina, essa cartolina também é conhecida como colossétia, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver o que mais... Ah, vamos precisar também de uma caixa. Que caixa? Você pode fazer com qualquer caixa que você tem em casa. Pode ser caixa de sapato, caixa de leite. Eu estou usando aqui, essa caixinha aqui de papelão, ó, que era grande assim. Aí eu dividi, tá vendo? Para ficar mais legal de fazer isso aqui, ó. Ela era dessa forma aqui, ó. Bem grandona, tá vendo? Bem fina. Para ficar um pouco mais grossa, vocês tiram caixa de sapato ou caixa de leite. Aí eu vou prender essa caixinha aqui, tá bom? Vou fazer uma improvisação aqui. E vocês também podem improvisar com o material que vocês têm em casa, tá bom? Ó, vou usar a fita adesiva para cobrir, para cobrir não, para segurar uma caixa na outra aqui, ó. Isso. Muito bem. E o bom também é que a gente está brincando e trabalhando com o material reciclado. E a natureza agradece. Eu já tinha feito esse aqui, ó. Tá vendo? E a nossa sanfona será dessa forma aqui. Vamos lá. Agora vamos cobrir essas duas caixas, tá bom? Essa aqui pode ser uma caixa de sapato. Essa aqui também pode ser outra caixa de sapato. Ou uma caixa de leite. Outra caixa de leite. Ou qualquer outra caixa que você ache que vai ficar legal na sua sanfona, tá bom? Vamos lá. Primeiro, deixa eu marcar aqui. Vai ficar dessa forma aqui. Isso. Vamos passar cola nesse local aqui. Cola branca, tá, gente? Quem tiver um outro tipo de cola, quem tiver pressa, aí vai ter que usar uma cola mais de contato. Uma cola que cole mais rápido, tá bom? Eu vou usar cola branca. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui a nossa sanfona. Quatro chegando lá, hein? Pronto, pronto, pronto. Vamos agora para a outra caixa. Simbora. Vamos lá. 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 Mais uma folha. Vamos lá. 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 tão longo, eu já tinha feito aqui alguns desses. Tá no mesmo tamanho, ó. Mesma espessura, tá vendo? Vou utilizar. Gente, acabei de ver que o nosso teclado ficou muito grande, então eu vou cortar e diminuir ele um pouquinho, tá bom? A nossa sanfona está ficando quase pronta. Olha aqui. Agora vamos colocar umas bolinhas pretas desse outro lado aqui, ó. De um lado fica o teclado, do outro lado ficam as bolinhas pretas. Vamos lá. Eu também fiz com o papel filipinho preto. Eu já deixei aqui algumas prontas e usei a medida da fita adesiva, essa parte de dentro, assim, ó. Fiz a marcação e cortei, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo só? Vamos lá. Pronto! Pronto! Calma aí. E agora está pronta a nossa sanfona feita toda de papelão, papel e cola branca. Olha aqui, ó. E agora é só se divertir com toda a criançada. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Divirtam-se em casa. Não esqueçam de dar like, se inscreve no nosso canal, comenta como é que ficou a sua caixa, tá bom? Como é que ficou a sua sanfona, qual foi o material que vocês utilizaram, porque isso aqui é só uma improvisa... É tudo uma improvisação, tá bom? E a gente fez com material que temos em casa, totalmente acessível. Tá certo? Olha aqui. Um beijão e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!